O que é autoconhecimento? O que o autoconhecimento faz pelas pessoas? Número um, o autoconhecimento elimina os pontos cegos da nossa vida. Quando você entra num processo de autoconhecimento, a primeira coisa que você se dá conta é que você estava fudido e não sabia. O que é o processo de autoconhecimento? É lançar luz sobre a sombra, sobre as sombras da sua vida. E aí você começa a identificar a sua vida em áreas, como um todo sistêmico. Tem gente que nem sabe que a vida é dividida em áreas, porra. Por que isso é importante? Porque eu começo a definir prioridades. O que isso me dá? Isso me dá foco, me dá poder de alavancagem. Outra coisa, quando você enxerga a sua vida como um todo, você consegue equilibrá-la. Porque a vida, cara, é sistêmica, tudo influencia tudo. Todas as áreas da sua vida influenciam as outras. Elas estão o tempo todo se influenciando e sendo influenciadas, porra. Então você precisa equilibrar a sua vida para evitar as interferências negativas de umas áreas sobre as outras. Tá gostando desse vídeo? Então deixa o seu like e deixa o seu comentário no final. Aproveita, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você não perde nada. Outra coisa que o autoconhecimento te dá é a capacidade de você identificar as suas emoções mais limitantes. Gestão emocional. Como é que eu consigo isso? Inteligência emocional. Isso quem vai te dar é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento vai te dar senso de identidade. Você se reconhecer no mundo. Então o autoconhecimento vai dizer para você, olha, Fudência, Fudência, você não avança na vida por causa disso aqui. O autoconhecimento te permite ressignificar a sua vida. O que é que é que é que é que é ressignificar? É dar um novo sentido à sua vida. É dar um novo significado à sua vida. O autoconhecimento permite a você o auto-perdão, que é o perdão de si mesmo, e perdoar os outros. E aí o que acontece? Ele vai te dando plenitude na sua vida, no seu propósito.